Boa noite. No Vale do Mucuri, um motorista foi preso pelo crime de furto de mercadorias. A carga era transportada em uma carreta sob o registro policial de um acidente na BR-116 em Teoflotone. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o suspeito é reincidente. O carro estava carregado com 250 quilos de polietileno. O material plástico para a produção de embalagens estava em uma carreta que tombou na BR-116, como explicou o PRF. Era um conjunto veicular, um rodotrem, no qual o último semireboque tombou e houve derramamento da carga de polietileno. Ele estava ensacado em sacos de 25 quilos. Inclusive, dentro desse automóvel, foram localizados 10 sacos, totalizando 250 quilos desse produto. O policial esclarece que, no local, a força de segurança cuidou do tráfego e ainda perseguiu o veículo do suspeito em fuga. Nós conseguimos abordar um veículo que era ocupado por dois indivíduos, os quais, no momento da chegada da BRF, ainda tentaram empreender fuga, mas logo à frente nós realizamos essa abordagem. Ele ainda explica que o motorista que participa de saque de carga está sujeito a dois níveis de punição. Esses dois indivíduos responderão por furto qualificado, haja vista que houve concurso de pessoas e também ao seu condutor foi imposta a situação do crime por direção perigosa e também por ter desobedecido a ordem emanada pelos agentes. De acordo com levantamentos da Polícia Rodoviária Federal, o motorista infrator já havia se envolvido em uma outra ocorrência de furto de carga e agora a punição a ele foi dobrada. Pelo Código Penal seria essa questão do furto, às vezes furto simples ou qualificado, vai depender da situação verificada pelos policiais e também a imposição de sanções administrativas, aquelas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Isso aí vai depender da conduta do autor naquele momento. Obrigado. 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 Obrigado.